Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui eu falei o Arthur, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo no canal Olha só o que temos aqui Estou aqui na concessionária para dar uma olhadinha nessa Ferrari FXXK do ano de 2014, cara Só que eu tô indeciso, eu tô pensando aqui Porque essa Ferrari, ela é 2.700.000 Ela não é nem um pouco barato, nem um pouco Eu tô pensando em comprar, eu tô entre a Ferrari 450 Speciale ou a FXXK Eu vi um vídeo de estéreo em que ela não me saiu muito bem, né? Por ser uma classe C2, ela me saiu muito bem Mas eu darei meu voto de confiança a ela e iria comprar essa Ferrari Ai meu Jesus Cristo, tenho 3 milhões De dinheiro, né? Vamos dizer assim Vamos lá, né? Vamos lá, porque hoje é dia de gastar Meu Deus do céu, vamos lá Vermelho com amarão fica brega, né mano? Vamos deixar vermelho com branco mesmo Eu não vou fazer isso Olha só, eu não vou olhar Não vou olhar, eu vou virar pra trás Comprei Dei 2.700.000 numa Ferrari Ai meu Deus, o que que vai dar isso, hein? Espero que não dê problema, né? Espero Vamos lá Ai senhor, vamos lá, vamos lá, né? Vamos, 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 vamos todos Acompanhar Os próximos episódios Bom, vamos ver O que que o cara vai falar, né? Sobre o que o Warrior vai falar sobre a Ferrari Na verdade Vamos vir aqui, ó E vamos, olha só Onde está, onde está Vamos em aprimoramentos Vamos lá, né? Hoje é dia de tunar Vamos tunar aqui Ele vai botar Amortecedor de rally Num carro desse, mano Tá louco, não Isso aqui vai piorar o carro Vai cagar com o carro inteiro Como ele já é esse 2.998 Eu não tenho muito o que tunar, né? Peneu de rally Não tem como Não vou colocar pneu de rally Fechando a largura Esse aqui é legal Melhor o controle, né? Vamos lá, né? Vai virar com a CX Então, beleza, né? Conversão Troca de conjunto de transmissão Cara, vamos colocar um 4x4, né? Vai ser melhor, galera Vamos colocar um 4x4 Ah, então temos aqui outra coisa agora Para tunar Outras coisas, né? O carro ficou melhor Colocando, tratando as 4 rodas, né? Bom Vamos lá, né? Tô vendo o que vai dar Freio É, tô fazendo o melhor, né? Que é negócio de rally Bom, então Estamos aqui Finalizando Para a configuração Vamos lá, né? Está aqui a nossa nova Ferrari Gastei 2 milhões e 70 mil nela Vamos ver se vai valer a pena, né? Vamos ver se o preço dela vai ir Como dizer? Essa palavra não existe Mas Vai O preço dela Será que vai ser Real realmente, né? Ou melhor Se o dinheiro que eu dei nela Se o investimento que eu dei nela Foi inválido, né? Antes disso Vamos vir aqui Vamos colocar o manual Hoje faremos o campeonato? Será? Eu comecei o vídeo com o intuito de comprar Essa Ferrari Mas agora eu só não sei Espera aí Vamos que eu estou só no motor dela Ai, meu Deus do céu Acho que valeu a pena, hein? Acho que valeu a pena Vai tudo bem Vamos lá Vamos fazer o campeonato, será? Hoje? Só o campeonatinho? De quebra? Só de quebra Vamos fazer o campeonato, pessoal? Vamos fazer o campeonato hoje com ela Todos Um campeonatinho no Vale do Iá Só pra aquecer Só pra aquecer Beleza? Segundo vídeo aqui Com o nosso G920 Então temos que honrar, né? Vamos lá, vamos lá O que eu vou encontrar de corrida bacana Pra fazer com ela Tem essa aqui da Represa de Marundá Tem alguma outra coisa aqui, por aqui É, eu fiz muita corrida, cara Vamos fazer... Já sei, galera Vamos fazer corrida de rua Cadê? Corrida de rua Vamos fazer corrida de rua com ela? Nesse vídeo eu vou fazer duas corridas de rua com ela Cara, vai ficar muito bacana Vamos fazer... Onde é que eu tô? Tô aqui, né? Fazer essa aqui Olha só, mano Fazer umas corridas... Farei umas corridas de rua com ela, então Duas corridas com a Ferrari E no próximo vídeo Vou trazer outro carro pra fechar As corridas de rua aqui do Forza Olha lá Vamos ver o que vai dar Olha só, até rimou praticamente, né? Beleza Curvão Curvão, curvão, curvão Beleza É É um carro que não é Tão difícil de pilotar Mas também não é tão fácil, né? É aquela Eita Batiu uma ferrada de dois mil e setenta mil É isso mesmo? É isso mesmo, professor Ainda bem que ele estragou, né? Não chorava aqui agora Beleza Chegamos com o estilo aqui Pra as inimigas ver Que nós temos força, né? Vamos lá Quando eu dou aquela leve olhada Nas mensagens do WhatsApp aqui, né? Meu amigo mandou áudio Eu não vou ver áudio agora Porque não, né? ... Senhor Jesus Cristo Então Circuito do Eita, né? Circuito do Lago do Vale do Kielva Kielva Meu Deus do céu Vambora Vamos lá, hein? É o XXK? Mostra o seu poder Mostra o que você é capaz, né? Aquele velho e bom ditado Que eu não sei quem falou Ih, rapaz Tem o Ford do Kimblok Tem o Ford Rony do Kimblok Aí é foda Meu Deus do céu O que eu farei? Eita Nós Já dei no meio de uma árvore Já comecei bem O outro carro que não tinha nada a ver Com essa história Também não se deu bem Ó, a coisa aqui não tá fácil Cês tão vendo? Ou seja Eu preciso arrumar um jeito que ganha isso aqui Porque essa Ferrari foi cara Ela precisa Ela precisa De alguma maneira Mostra a força dela e ganhar isso aqui Porque isso aqui Eu paguei 2 milhões e 700 mil Uma Ferrari 10 Não me decepçoe Por favor Gana de dentro aqui Pra poder Ficar bonito Beleza? Hum Olha só Fiz um show de ultrapassagens Isso aqui, hein? Ai Beleza? Não, não, não Não, não, não Beleza? Bien na curvinha Ó Na frente Lamprina Thank you Tri々� elemento Claro Um dos melhores carros do jogo Que pau o melhor Muito bem balanceado Muito bem Esse carros muito bom Cara Essa corrida eu acho que a gente não vai ganhar Ó, o Ford do Kim Block É praticamente impossível de passar ele Os dois passamos, eu acho Cara, eu vi que ia ganhar Mano, se eu passasse o Ford do Kim Block E aquele outro carinha lá Eu ia ganhar, mano, o Ford do Kim Block E esses elementos estavam Cara, estavam na cola dos dois, mano Tudo bem, tudo bem, vamos lá Teremos que refazer essa corrida, hein Teremos que refazer essa corrida Na verdade eu vou fazer em off Né, pra não ficar chato pra vocês Então, terceiro lugar, corrida suada Essa, hein, mano Essa foi difícil, mano Foi difícil mesmo Mas tudo bem, vamos pra próxima E não é circuito, né É ponto a ponto, eu não entendi essa bagaça aí, não Choveu, meu amigo É só pra me complicar, né Então, paramos aqui Vamos fazer essa aqui Circuito da represa da ponta seca Vamos fazer essa, galera Vamos fazer essa Vai ver aquela aguinha só de quebra Vambora Nossa, mas ficou dilúvio Você é louco, cachoeira Vai, Deus voltou e não tô sabendo Jesus Cristo, são dilúvio, mano Não, sério, não, moral mesmo Que liga na água Ai, não, vou tirar até a foto aqui Tinha ela pipocar Não, ah, pipoca Perdi o pipoco, mano Ah, mano Tinha que ela pipocar Ah, velho Eu só pego as unhas erradas Aquela pipoca, velho Ah Eu tô pausando assim Pra ver se possível pegar uns de poucos dela Mas não vai dar Então vamos ter de poucos dela Vamos tirar uma potinha, galera Porque Pra ficar daquele jeito, né, mano FXK Não, essa volta vai ficar muito foda Só assim, só assim, só assim Meu Deus, mano Ferrari FXK Galera, eu tô gostando desse carro Sério mesmo, eu tô gostando desse carro Na moral É, galera Eu tô achando que essas corridas de rua Eu vou ser só com ela, hein Só acho Não tenho certeza Só acho, assim Aquela velha e boa desconfiança, sabe? Sei não, sei não, sei não Nunca se sabe, né O que Que passa pela minha cabeça, né Como já diria o meme Eita Noi Não Eu mesmo Já bati um carro de 2,75 Bacana Demais Lindo e maravilhoso Tá chorei aqui agora Treino Beleza Represa da ponte seca Eu vou sequer essa ponte agora Que essa Ferrari Nossa, que piada bosta Meu Deus do céu Mano, sério Eu vou me aposentar de piada, velho Eu não nasci pra piada Não nasci Mas tudo bem Agora eu tô pensando em fazer as próximas corridas de Lamborghini Aventador, velho Sério Sem brincadeira Ih, rapaz É no dilúvio, hein Vou correr no dilúvio, mano Cê é louco, cachoeira Vambora Que viagem é essa, mano Vambora Cara Olha, só tá feito, hein Essa última corrida vai ser de Ferrari A próxima vai ser de Lamborghini Então vai ser Os italianos Fernando É na corrida de rua Se é que eu tô falando coisa com coisa, né Que eu acho que não Mas tudo bem Pera aí Ó, aqui você nem freia, nem acelera Você só tira o pé do acelerador Aqui você mete o pé Cara, esse Ford do King Block Parece que é impossível de pegar Não tem condição, mano Esse carro é muito rápido Ele tem 1.400 cavalos É um Ford Roling que é Roling Muito louco esse nome dele, né Ah, não, acho que já trouxe A Lamborghini Aventador, né, cara Não, a Lamborghini Aventador já trouxe Então não vai ser com ela Vai ser com outro carro Então, se eu não descobrir no próximo vídeo Qual carro que vai ser Que eu vou flotar, né Essa aqui pelo menos tem que ganhar, né, cara Não posso fazer seio, né, mano Já perdi a primeira Perder a segunda Aí não dá Aí não dá E é por isso, cara Que eu preciso honrar É a G9520, cara É a Ferrari Não pode, mano Não pode Beleza Aqui é a primeira Aqui não dá Aqui é a primeira Ó Reduzi demais Reduzi demais É... Aventador Aí... Essa Aventador, mano É o melhor carro Que vem do jogo A Lamborghini Aventador É o melhor carro do jogo, cara Bem que o Stereo falou Não tem jeito, mano É o carro mais balanceado do porno Não tem condição Aventador Nossa, sério Assistei agora, viu Agora eu assistei Assistei, mas assistei bonito, filhão Só na borboleta Vem que vem Vem que vem Vem que vem pra ganhar Vem que vem pra vitória Ih, rapaz Ficou pra trás Vem, vem pra... Ai... Eita, nóis Ai, que que eu fui falar Alguém Por favor Me diga Por que que eu fui falar Bc Galera Um ensinamento pra vocês Não contem vitória Essa da hora Duas corridas de hoje Cheguei em terceiro lugar Que posição Ai, cagada Mano, eu tô nervoso Tô nervoso Tô nervosinho Não, véi Ó só Um ensinamento pra vocês Não contem vitória Entra da hora Porque pode dar errado Como deu errado aqui no meu Acabei de tomar no meio Do meu Afonso Mano, tô gravando o vídeo Minha mãe tá ligando Vai, tem como agora não Minha mãe tá bem aqui Me ligando Não tem como não Meu amigo já ficou puto Aqui que eu falei Um negócio com ele Mas tudo bem, né Suave Vamos lá Finalizando o vídeo aqui Aqui, gente Aqui, mano A gente grava A gente pilota A gente olha a mensagem Do WhatsApp A gente já tem essa mensagem Aqui é assim Aqui é essa alegria aqui Então se você curtiu o vídeo Cara, deixa o like aí Se inscreve no canal Até minha blusa caiu Você tá louco Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra você não perder meus próximos vídeos Então é isso Falou, valeu Um forte abraço Fui